Continuamos a construir o próximo Congresso Português de Cardiologia, o Congresso da nossa sociedade, todos nós, e temos estado atentos às sugestões que todos os sócios vão aplicando na nossa aplicação, de modo a que a Comissão Organizadora possa também ouvir a opinião dos sócios. Uma das sugestões, que vai ser incluída no próximo Congresso, será a de termos uma inscrição muito mais fácil. Uma das formas de inscrição irá ser a inscrição online, e no fundo quando se chegar ao Congresso podemos fazer como hoje em dia fazemos nos aeroportos, em que apenas levamos o nosso badge em formato digital, no nosso telefone portátil ou num outro dispositivo eletrónico, mas também, obviamente, para quem quiser, continuaremos a ter a inscrição presencial, personalizada no local do Congresso. E, portanto, esperemos que haja mais sugestões dos sócios na nossa aplicação móvel, porque elas estão a ser ouvidas pela Comissão Organizadora, de modo a que possamos construir um Congresso, o CPC de 2018, mais dinâmico, inovador e que seja também, por outro lado, confortável para todos os sócios.